Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. Hoje vai ser um vídeo que vocês adoram. Chegou tanta coisa linda que vocês não tem noção. Chegou fornecedor novo da lista de 50 reais. Eba! Graças a Deus, gente. Atualização. E aí, nossa, e é um fornecedor que vocês não tem noção não, viu? Essa lista tá top, porque tem muito fornecedor bom. Quer dizer, as duas tem, né? Porque, gente, cada dia que passa é só fornecedores maravilhosos que aparecem, né? Só gratidão a Deus. Então, é isso. Deixa eu me ver aqui. Já vou pedir pra você que não é inscrito. Se inscreva aqui nesse canal, gente. Obrigada, já somos 23 mil aqui. E eu tô mega, assim, animada. Tô muito feliz. Questão das visualizações aqui dos vídeos. Gente, nossa senhora, tem vídeo que tem 110 mil visualizações. E eu tô tão feliz e isso só me deixou mais animada a continuar. Então, você que não é inscrito, deixa o like. Comenta aqui embaixo, gente. Isso me ajuda muito. Então, bora pro vídeo. Já tem um pedido aqui que eu tive que abrir pra uma cliente, ó. Aqui, ai meu Deus. Aqui é aquele mesmo fornecedor de tricôzinho, ó. Que eu vou mostrar tudo pra vocês. Tricô, que toda semana eu peço nesse fornecedor. E toda semana é uma explosão. Um sucesso de vendas, assim. Vende muito, graças a Deus. Então, essa semana eu pedi cardigão, que tá aqui. Pedir blusinha, pedi reposição de algumas blusas. Eu pedi casaquinho, que eu já tô sem nenhum na loja. E tá bem frio aqui. Então, vou mostrar pra vocês. Esse aqui eu já abri. Que foi esse, ó, que tá aberto. Chegou esse aqui. Gente, esse aqui é da lista nova de 50 reais. Vocês não tem noção, não. Pelo amor de Deus. Sério. Eu já conheço porque é um fornecedor de muito, muito tempo que eu compro. Desde quando eu abri a loja aqui. Acho que tem uns dois anos. E aqui as t-shirts, né? Ali os pacotinhos do Atacado, gente. Gratidão. Olha a quantidade de pacotes aqui do Atacado, gente. Tô muito feliz. E chegou a reposição das t-shirts, né? Que as t-shirts, vocês já sabem. Eu faço o vídeo mostrando. Vou mostrar tudo pra vocês. Tô mega ansiosa pra abrir isso aqui. Mas como eu já abri esse, eu vou colocar ali no ladinho e vou começar a gravar a partir de agora. Quer dizer, vocês nem tão gostando muito da musiquinha. Eu já tentei tanto mudar essa música. Não sei mais o que fazer. Mas bota a musiquinha chata mesmo e vocês acompanham aí. Vamos lá. Gente, olha só. Tá mega baguncinha. Esse modelinho que chegou só ficou essa azul e essa roxinha. Vendeu as outras duas. Essas tá aqui ainda pra me arrumar. Coloca preços, casaquinho também. Aí tem esse aqui que eu vou abrir agora pro... Pro outro... Gente, não arrumei a loja. Não varri a loja ainda. O casaquinho que tava aqui já vendeu. Aquele preto, que é de tricôzinho, vendeu. E agora eu acho que eu tenho só dois deles. Mas vou cuidar aqui. Tenho que arrumar a loja ainda. Vou comprar água ali, né? Que eu não posso ficar sem tomar água. E almoço. Mas eu vou fazendo tudo aqui. Hoje não fecho. Não vou fechar. Na verdade, eu nunca mais fechei, gente. Pro horário de almoço. Valeu. A CIDADE NO BRASIL 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 Meninas, olha só, mais um modelinho Esse aqui é a referência 405 Tá um pouquinho amassada Mas é muito linda ela Eu tenho várias dela Inclusive tô com um agora, nem tenho um intocado Olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês Como elas vestem super bem Ó, eu amo Eu gosto muito de calça cintura alta E eu acho que elas vestem muito, muito bem Essa é a referência 405, ó Aqui eu tô vestida Esse dia eu tava com outro também Eu mostro pra vocês Esse é o modelinho que eu mais gosto Olha só Porque assim, é incrível As estampas são perfeitas Todas com pedrinhas Olha, linda, linda E aí, olha só As estampas dessa semana Veio lindas Todas Todas perfeitas Não tem nenhuma pra colocar defeito Olha só Olha só isso, gente Olha, uma mais linda Que a outra Olha essa Eu acho muito chique essa aqui Todas tem as pedrinhas, tá? Ó, gente Questão de tecido Maravilhoso Acabamento perfeito Muito Ó, veste super bem Meninas Mais um modelinho Esse aqui é a referência 401 Todas também o PMG, tá? Essa aqui ela é atrás Toda de lista E aqui na gola Tanto na gola Quanto aqui na manga E na parte da frente Ela é toda branquinha Vem com as estampas Ó, toda estampada E todas com pedrarias também Vou mostrar aqui pra vocês As estampas da semana Meninas, agora olha só Linda Linda Perfeita Essa aqui é a referência 406 Tem esse babadinho aqui na manga Maravilhosa Olha só essa Lindíssima Olha a estampa Que perfeita E Algumas das estampas, tá, gente? Não tá dando pra mostrar tudo Porque é muitas Muitas estampas Mas olha essas Que lindas Mais um modelinho Esse é a t-shirt tradicional Gola careca, ó Referência 408 E olha essa estampa Que beleza Gente linda Olha só Mais um modelinho Esse é a referência 407 Que é um modelo Tradicional Só que com a gola V E olha que linda Essa estampa, gente Uma mais linda Que a outra Olha só Muita estampa linda Inclusive Olha a que eu tô vestida Aqui Essa estampa aqui Perfeitas Já mostrando aqui As novidades Olha só Eu pedi esse Cropped Olha só o tecido Fornecedor novo Esse fornecedor disponível Na lista nova De 50 reais, tá? É a atualização Quem já comprou Vai lá no WhatsApp E pedir a atualização E quem ainda não E quiser adquirir a lista Gente, é só entrar em contato Comigo Meus contatos Estão na descrição Vou tentar deixar No primeiro comentário Também Pra vocês que querem Adquirir a lista, tá bom? Mas vai tá saindo a 45 Esses cropped Olha que beleza, gente Lindo, perfeito Eu coloquei já O branquinho Eu coloquei ali, ó Na vitrine Incrivelmente lindo Olha só Tem várias cores Olha só os detalhes Eu amo esses cropped Eu tenho alguns Olha só Tem essa aberturazinha Aqui no meio Com essa amarração Muito bem feitinho Dá pra vocês ver aqui A qualidade da peça Muito perfeito E aí ele vem em 4 cores O azul, o preto O rosê E o branco Que tá na vitrine Vai sair a 45 reais Aqui na loja E nas vezes Esse modelinho de cropped Também, ó Tem a manga Bem bufante, ó Bem soltinha Aí tem um elásticozinho Aqui na manga Na parte de baixo Ele é assim Transpassado Aqui na frente Tem uma amarração Na parte de trás Esse eu trouxe o pink E trouxe um rosê Bem clarinho Mas olha só Eu pedi esse vestidinho Também Que é o mesmo tecido Do cropped Eu gosto muito desse tecido Eu achei ele bem lindo Parece um socialzinho Olha só Ele tem um elásticozinho Um elástico não Ele tem uma É um elástico aqui, ó Na manga Manga bem despojadinha também Levemente manga princesa Ó, bem pouquinho Aqui na parte de cima Zíper na parte de trás E olha só Que lindo, gente Vem com esses botãozinhos Tem essa abertura E ó Olha que perfeito É porque ele tá todo Não tem como mostrar melhor Mas vocês sigam lá No Instagram da loja Que eu vou postar foto com ele É lindo É porque tá dando um contraste aqui Mas olha que lindo o tecido Muito perfeito E veio preto também Meninas, olha só Pili calça também Esse modelinho, ó Alfa e Ataria Muito bem feita Acabamento perfeito Bolsa aqui na frente Ela vem assim, ó E aqui na parte de baixo Ela é bem diferente Ela é bem folgada, ó Ela fica bem despojada Aquele modelo bem folgadinho E aqui na parte de baixo Ela tem essa costura Diferente Que aí fica mais apertadinho Na parte de baixo, ó E tem o zip também Aqui, ó Mas fica linda, gente Muito linda a vestida Aí eu pedi uma rosê E pedi uma preta Esse outro modelinho Que ele é um socialzinho Bem básico, ó Bolso na frente Cinto Já vem com cinto Encapado, né Do mesmo tecido Tem esse detalhe aqui, ó Gente, essas calças Vestem divinamente bem Aí essa aqui Ela é mais normal Ó E todas as calças Vão tá saindo a 85 Aqui na loja Tem a vinho Eu pedi Na sala, né E pedi a preta De três desse modelo Meninas Pedi essa aqui Que é modelo crochá Que tá ali na vitrina Olha como ela é belíssima, gente Veste muito, muito bem Aí eu pedi ela Só tinha tamanho P Eu pedi as duas P, ó Linda, gente Vai sair 85 na loja Porque esse tá bem amassadinho Hoje eu não liguei o... A luz ali do espelho Tentando mostrar um pouco mais rápido Pra vocês as novidades Mas, ó Eu quero mostrar só pra vocês verem Como que ela veste bem Muito belíssima Deixa eu ver se eu consigo mostrar Olha isso, ó Olha ela Como é linda Muito perfeito Esse é o short também Que chegou, ó Esse shortinho em alfaiataria Eu coloquei com os cropped Olha que lindo Deixei a mesma cor E é isso Esse shortinho, ó Esse modelinho É o que tá na vitrine Que eu acabei de mostrar pra vocês Vem com bolso Todos, ó Tecido maravilhoso Esse tem esse detalhe É dois cintozinho E, ó Esse é dobradinho Aqui na barra Esse aqui Ele é o tradicional, ó Cinto E ele é normal Na parte de baixo Aí eu pedi esses dois Esse estampado E esse aqui liso Short vão sair de 69 reais Na loja, ó Agora, lembrando Outro fornecedor Não é mais o mesmo fornecedor Esse é o fornecedor De tricô modal, tá? Esse fornecedor Faz parte da lista de 100 reais Que é a lista de 120 fornecedores Olha só Hoje chegou Preta Branca Roxo Né? Lilás E essa azul Vendeu já a branca E a preta Então, agora eu tenho só essas duas Tinha ali também Dela Rosé Vendeu hoje Aí eu só tô com essas duas Engraçado que acabou de chegar hoje, gente Vende muito bem Essa aqui é uma modelinho Que é linda Veste perfeitamente Ela sai a 65 aqui na loja Mas pedi também esse modelinho, né? Que é do mesmo fornecedor de tricô Olha que lindo Ele é tricô modal Tem bastante lycra Super grossinho, viu? Esse aqui é mais grosso, ó Bem grosso mesmo O tricô dele, ó Tá? Aí eu pedi o verde Pedi o rosa pink O rosé O preto E esse marronzinho, gente As cores estão lindas Mas vão tá saindo por 69,99, ó Esses modelinhos Eu pedi esse modelinho novamente Já é a terceira vez que eu peço esse modelo E sempre esgota super rápido Esse sai de 59,99 aqui na loja E ele é lindo Perfeito A cor eu sempre escolho Essas cores mais Mais Tons mais Que dá pra combinar, né? Aí esse eu trouxe dois Já é a mesma cor E esse eu trouxe ele todo Na cor lisa, ó Trouxe esse aqui também Trouxe o cinza E o pretinho Trouxe esse casaquinho também Que ele é fechadinho Ele não abre, né? Mas esse sai de 49,99 Olha que lindo Meninas, ó Pedi mais cardigan Esgotou todos aqui da loja E aí eu pedi esse modelinho, ó Tá bem amassadinho Vou ver se consigo tirar o amassado dele Com o ferro Mas eu acho que sai E... Porque é tricô Eu não sei como que funciona Mas é lindo, lindo Aí eu pedi eles Num rosê Telha Vinho E preto Pedi quatro E... Eles saem, gente A... 69,99 70 reais Gente, o vídeo foi esse De novidade Espero que vocês tenham gostado É... Não fiz nada na loja Só gravando esse vídeo Desde manhã E finalizei agora Já vim aqui Me despedir de vocês Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Quem não deixou ainda Se inscreve no canal Quem ainda não é inscrito E, gente Lembrando Pra adquirir a lista Pra comprar as t-shirts O contato meu Vai tá aí na descrição É... Pra vocês entrarem em contato comigo Tem o Instagram Tem o WhatsApp Então fica super fácil Então é isso, meninas Beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.